Vamos receber com muito carinho, com muito amor, esse que vem trazer a esperança A esperança e as bênçãos de Deus Padre Zezinho Boa noite para vocês A graça, a ternura, a paz de Deus esteja com vocês Deixa eu olhar bem em vocês Deixa eu sentir até onde vai esse povo Quanta gente Vocês são lindos Eu espero que vocês cantem lindo também Deixa eu dar umas explicações sobre como é que funciona o meu show E aí vocês vão ter uma ideia Um minutinho só Normalmente Vocês estão acostumados em shows De grandes cantores A bater palma junto, cantar junto Ficar falando Eu gostaria Que o nosso show fosse diferente Eu quero fazer Uma noite de oração Vocês vão decidir Se vocês quiserem um show Como o show de rock ou de Roberto Carlos Eu faço barulho, canto e vou embora Se querem um show Se querem um show Calmo, silencioso, sereno, cheio de paz Me ajudem Então Toda vez Vamos fazer um trato Toda vez que eu fizer assim Eu estou pedindo silêncio Vamos testar Se houver uma pessoa conversando A não ser que seja criança Eu vou esperar Porque nós vamos dar o maior show Que essa cidade já teve Não eu Nós, vocês Vamos dar o maior show de silêncio De oração E de respeito ao outro Que essa cidade já teve Tem gente aqui Que está conversando Então Vamos ver a nossa capacidade De dar um show De oração e de silêncio Eu vou contar até três Se tiver alguém conversando Eu vou olhar para essa pessoa Um Deve ter um surdinho aí Dois Se vocês me derem esse silêncio Eu vou dar um show Que vocês nunca vão esquecer mais Se vocês não fizerem silêncio Eu vou dar um show de rock Querem um show de oração De missa e de oração Então Comigo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Quem for de outra religião E não tem o hábito De orar como nós Ore do seu jeito E nós Agradecemos Porque você veio Um abraço A todos os irmãos De outra religião Que vieram Vocês serão respeitados Porque vocês são lindos Um abraço Cheio de ternura Aos pais E mães Que aqui estão Porque eu sei Como é difícil Criar uma família Provavelmente Vocês estão querendo Ouvir uma palavra minha Vai ser dada Um abraço Para aquele que continua Falando aqui Que não consegue Ficar quieto Você vai me ajudar? Já passou dos 15 anos Obrigado Um abraço Aos jovens Aos filhos Que hoje em dia Sabem como é difícil Crescer Sereno Amado Sadio No tipo de sociedade Que nós vivemos Um abraço Um abraço especial Para os rapazes Que amanhã Serão chefes De família Estão procurando Seu emprego Seu lugar Na vida As meninas Que amanhã Serão mães de família Estão buscando Seu amor Seu significado Eu espero Que essa noite Canção Após canção Eu passe Para vocês Um sentimento De ternura E de paz Eu sei Sabendo que vai Vai ser qualquer coisa Tem shows Tão lindos Tem cantores Tão lindos Mas quem vem Para o meu show Sabe O padre Diz coisas De vida eterna Mas eu também Digo coisas De vida terrena Eu falo Da sua dor Da sua esperança Da sua alegria E é disso Que eu vou me ocupar Essa noite Por isso Ofereça este show Para a pessoa Que você mais ama E que está precisando Do seu amor É muito bonito Falar de Deus Para os outros Mas é muito mais bonito Falar dos outros Para Deus Ofereça A seu filho Que mexe com droga Para Deus Essa noite Ofereça A sua filha Que está confusa Fazendo mil coisas Erradas Para Deus Essa noite Ofereça A sua avó Sua mãe doente Seu pai Machucado Cansado Da vida Ofereça A seus pais Separados E em crise Matrimonial Põe eles No colo de Deus Ofereça Aquele amigo Confuso Na fé Que não sabe Para que direção Vai E ofereça A todos aqueles Que vocês sabem Que estão infelizes Porque não existe Doença Mais doida Do que a infelicidade Pior do que câncer Pior do que qualquer doença A infelicidade É a pior dor Que existe E nós vamos orar E cantar Por todas as pessoas Infelizes E eu tenho O sonho A ilusão De que esta noite Quando você sair daqui Você vai sair Um pouquinho mais feliz Porque ouviu falar De coisas De Deus Eu espero que vocês Possam dizer para mim E um para o outro Depois desse show Escutei Escutei palavras Eu vi ai agora Um grande amigo De tanto tempo Eu não sou melhor Do que os outros Eu apenas sou mais conhecido Mas eu quero aproveitar E aquilo que o povo E aquilo que o povo Do seu jeito bonito Me disse Porque foi de lá Que eu vim Do interior Do meu país Eu vim de lá Do interior Repete meu gesto Repete meu gesto Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da madriz Se pensa e pensa em Deus E não sente vergonha De ter fé Eu vim de lá Eu vim de lá Do interior E sei que a religião Já não influi mais tanto Nas pessoas Sei que a televisão O rádio e o jornal Convencem mais cabeças Do que o padre lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Que eu ainda creio E quero crer Que sem religião Eu não sei viver Soltando a voz Não sei viver Não sei viver Não sei viver Não sei viver Agora eu falo e vocês cantam Eu vim de lá Do interior Eu vim de lá Do interior Aonde a religião Aonde a religião Ainda é importante Aonde a religião Ainda é importante Lá se alguém passa Em frente da madriz Lá se alguém passa Em frente da madriz Se vence e pensa em Deus Se vence e pensa em Deus E não sente vergonha De ter fé Eu vim de lá Do interior Eu vim de lá Do interior E sei que a religião Já não influi mais tanto Nas pessoas Sei que a televisão O rádio O rádio O rádio O jornal Convente 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 Mais cabeças Do que o padre Lá no altar Mas deixa eu lhe dizer Mas deixa eu lhe dizer E eu ainda creio E quero crer E eu ainda creio E quero crer E sem religião Não sei viver Soltando a voz Eu não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu não sei viver Sem religião É você Não sei viver Não sei viver Quem sabe rezar Pode ir soltando Vai continuando Nem para a música Quem sabe rezar Reze comigo E aprenda comigo Geste por gesto Agora se abaixa Como um riacho Do céu Descer Enfim Se calma e silenciosa Ela passar Perto de mim Nas águas desta paz Minha alma eu lavarei Feliz eu beberei Não terei sede Se a páscoa Se a páscoa ao grande rio Seguem Se a páscoa ao grande rio Renovar minha nação Se calma e silenciosa Se calma e silenciosa Ela banhar meu coração Ela banhar meu coração Paz nas águas desta paz Paz nas águas desta paz Minha alma eu lavarei Minha alma eu lavarei Feliz eu beberei Não terei sede Se a páscoa ao grande rio E nunca mais Se a páscoa ao oceano Se a páscoa ao oceano Se a páscoa ao oceano Minha alma eu lavarei Minha alma eu lavarei Feliz eu beberei Não terei sede Não terei sede Nunca mais Nunca mais Nas águas desta paz Minha alma eu lavarei Minha alma eu lavarei Feliz eu beberei Não terei sede Nunca, nunca mais Nunca mais Nunca mais Como é bom de vez em quando a gente se colocar diante de Deus e dizer assim Nunca, nunca mais eu vou ter medo Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Eu aprendi a rezar Foi procurando por ti Foi perguntando por ti Se é verdade que existe E se é verdade que existe Que não nos queres ver tristes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar Que eu comecei a cantar Olha o meu gesto Foi no balanço das ondas Foi no murmúrio do mar Foi vendo o vento que vinha a voltar Levando as nuvens consigo Foi onde as águas se encontram E os rios entram no mar Eu aprendi novamente a rezar E me tornei teu amigo Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Que eu aprendi a rezar Foi procurando por ti Foi perguntando por ti Se é verdade que existe E se é verdade que existe Que não nos queres ver tristes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar Que eu comecei a cantar Foi quando as folhas farfalham No malgazarra sem par Foi quando as aves atagarelar Foi quando as aves atagarelar Vão procurar seu abrigo Foi quando a tarde se esconde Lá no outro lado do mar Lá no outro lado do mar E eu comecei de repente a chorar E eu comecei de repente a chorar E me tornei teu amigo Foi vendo as coisas Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti Foi perguntando por ti E se é verdade que existe E se é verdade que existe Que não nos queres ver tristes Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar Que eu comecei a cantar Eu Foi vendo nuvens e rios E vento e chuva e luar E vento e chuva e luar Foi vendo o sol Foi vendo o sol lá no céu a brilhar Iluminando meus dias Iluminando os meus dias Foi vendo os grandes mistérios Que ninguém pode explicar Que ninguém sabe explicar Foi vendo a vida Foi vendo a vida Iluminando em voltar Que eu descobri que existia Comigo Foi vendo as coisas que eu vi Foi procurando entendê-las Foi contemplando as estrelas Que eu aprendi a rezar Foi perguntando por ti E se é verdade que existe Que não nos queres ver tristes Que eu comecei a cantar Vocês Que eu comecei a cantar Eu Que eu comecei a cantar Vocês E fechando Que eu comecei a cantar Eu Que eu comecei a cantar Vocês Vocês estão esquentando o show Isso é só um teste inicial, né? Estou vendo que vocês São bons cantores As próximas canções São pra gente começar a entender De paz, de oração E começar aquele clima de balanço Que os jovens gostam Concentrem-se comigo E digam comigo Eu quero iluminar Eu quero ser luz Eu quero ser luz Eu quero ser iluminado Eu quero ver a tua luz Eu quero andar na tua luz Eu quero ser paz Eu quero fazer a paz ao meu redor Eu quero fazer a paz ao meu redor Eu quero fazer a paz ao meu redor Por isso o Senhor ensina-me a perdoar Tantas vezes Quantas for preciso Porque eu vim de ti, Senhor E um dia voltarei para ti Mas não quero voltar de mãos vazias Não quero voltar de mãos vazias Cantem comigo Se ouvires a voz do vento Chamando sem cessar Se ouvires a voz do tempo Mandando esperar A decisão é boa A decisão é boa A decisão é boa A decisão é boa Sou muito dos convidados Sou muito dos convidados Fanar Música Que eu vim de ti, Brasil Dá-lhe-me caos Se ouvir a voz de Deus Chamando-me sem cessar Se ouvir a voz do mundo Querendo te enganar A decisão é a decisão A decisão é a decisão O trigo já se perdeu Cresceu e enfim colheu O mundo passando fome Passando fome de Deus A decisão é a decisão O trigo já se perdeu Convidados, são muitos os convidados Quase ninguém tem tempo Quase ninguém tem tempo Você tem Você sabe que Deus chama você? Porque quando Alguém ama Ele chama Mãe quando está longe do filho chama Porque telefona Ela tem saudade Ela quer o filho perto Namorado chama a namorada Telefona Passam horas conversando Quem ama diz vem cá Ou eu vou lá Quem ama quer ficar perto Deus ama Então ele chama Se Deus não chamasse Se Deus não chamasse É sinal de que ele não seria Deus Se Deus não amasse Não seria Deus E porque Deus ama Ele educa Porque ele é amor Quem ama quer o outro Feliz e acertando Acontece que muitas vezes A gente espera que Deus Ame e chame Mas a gente não ama E não chama a Deus Vocação só acontece Quando os dois chamam Deus me ama e me chama Mas eu também amo E chamo Deus Eu falo com ele Eu gosto dele Eu sinto ele perto Eu quero Deus perto Pois é isso que nós vamos cantar Nas próximas canções A aventura de falar com Deus De chamá-lo Muita gente deixou de chamar Deus Só chama na hora do perigo Na hora da dor E na hora da raiva Onde é que o senhor estava? Por que que não falou antes Quando estava tudo bem? Obrigado Eu sei onde o senhor está A gente só se lembra de Deus Na hora de xingar? E quando você ganhou Aquele beijo Aquele abraço Aquele presente Aquele emprego Aquela carreira Não deu de dizer pra ele? Obrigado Muito obrigado Cuidado Não chame Deus Não chame Deus só pra xingá-lo Isso não é amor Chame Deus pra elogiá-lo Dizer Deus o senhor é lindo O senhor fez tanta coisa linda Me fez Fez meu filho Saudável Sadio Fez minha filha Essa criaturinha que eu amo tanto Fez meu pai Minha mãe O senhor fez tanta coisa bonita Obrigado Eu não sei onde o senhor está Nunca vi o senhor Nunca vou ver Talvez aqui nesse mundo Mas um dia eu vou ver o senhor Enquanto eu não vejo Eu creio O senhor é muito lindo Eu não preciso nem olhar pro céu Pra saber que o senhor existe Eu olho pra dentro do meu coração Olho pras minhas mãos perfeitas Olho Pra minha vontade de ser feliz Olho pros meus sonhos Olho pras pessoas Que me cercam Olho pras crianças Pra esse olhar lindo de criança E digo Alguém fez isso E se alguém é senhor Obrigado que o senhor me ama E me chama Eu também chamo o senhor Chamo o senhor de pai Meu pai E digo isso porque Jesus mandou dizer Em nome de Jesus Meu pai Essas coisas nós vamos cantar agora Os cantores de Deus estão chegando Com suas notas e guitarras e tamborres Seus artabaques, peripaus e violões Querendo celebrar a sua fé Os cantores de Deus estão chegando Cantando salmos e dançando diante do Senhor Aleluia Cantores de Deus Cantem alto Cantores de Deus Cantem juntos Cantores de Deus E façam o povo de Deus E façam o povo de Deus E façam o povo de Deus Cantar Cantando Os cantores de Deus estão chegando Cantando salmos e dançando diante do Senhor Com suas vozes e mensagens e louvores Seus aleluia Suas danças e canções Querendo celebrar o seu Senhor Os cantores de Deus Os cantores de Deus Cantando salmos e dançando diante do Senhor Aleluia Cantores de Deus Cantem alto Cantem alto Cantores de Deus Cantem juntos Cantem juntos Cantores de Deus E façam o povo 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 de Deus Cantar Cantando Cantando De novo Comigo De novo Agora Pra encerrar comigo Continuemos cantando Canção após canção E quem puder Reze comigo De novo Comigo De novo Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus O que Deus já provou Sabe a graça infinita que é Orar com Jesus Pensar com Jesus Orar 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 com Jesus Palavra não diz o quanto é feliz O quanto é feliz Quem ama Jesus Não devemos orar sozinha com Ele Palavras não dizem o quanto é bonito Perfeito Nenhuma palavra é capaz de explicar Jesus E quem já provou Sabe a graça infinita que é Andar com Jesus Pensar Pensar Amar 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 com Jesus Orar 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 com Jesus Palavra não diz o quanto é feliz O quanto é feliz Quem ama Jesus Quem ama Jesus Quem ama Jesus Quem ama Jesus Deus pelo seu filho Pai se o senhor já precisou de Deus alguma vez Cante comigo Sem medo Como a terra precisa do sol Como a vida precisa da luz Eu preciso de Deus Eu preciso Tanto quanto eu preciso Viver satisfeito Um só dia Que eu viva sem Deus Um só dia Sem religião É viver como quem mal respira Eu só sei que eu não sei Mas viver de outro jeito É de Deus E é de Deus Que eu preciso Cada dia E cada vez De Deus Eu sei de Deus Que eu preciso Tanto quanto eu preciso De paz E por isso Que todos os dias Eu dobro os joelhos Ao Deus de Jesus E digo Pai, Pai, Pai Me peço luz Me peço luz 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 E digo Pai, Pai, Pai Me peço luz 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 É de Deus 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 Que eu preciso Cada dia E digo E digo Pai, Pai, Pai E peço luz 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 E digo Pai, Pai Pai Luz E peço luz Luz Mas tem que continuar Aprendendo Sobre Deus Eu não sei quase nada Eu só sei Que Deus é Pai Sobre Deus Eu não sei quase nada Eu só sei Que Deus é Pai Eu nunca vi seu rosto Mas eu sei Que Deus é Pai Também não vejo o vento Mas eu sei As coisas que Ele faz Quando eu deixo de pagar o Deus Então eu sei Que Deus é Pai Sobre Deus Eu não sei quase nada Sobre Deus Eu não sei quase nada Eu só sei Que Deus é Luz Eu só sei Que Deus é Sobre Deus Eu não sei quase nada Sobre Deus eu não sei quase nada O que eu sei, o que eu sei, ensinou Jesus Eu nunca vi seu rosto, mas eu sei que Deus é luz Eu nunca vi o vento, mas eu sei que o vento me conduz Quando eu deixo Deus me iluminar Então eu sei que Deus é luz Então eu sei que Deus é luz Então eu sei que Deus é luz Eu quero uma festa no céu Eu quero uma festa no céu Porque disseste que teus anjos fazem festa quando um filho pecador mudar de vida Festa no céu, eu quero uma festa no céu Eu fui embora, mas agora estou de volta Sou que nem aquele filho arrependido Festa no céu, eu quero uma festa no céu É que Deus perdoa Sou pecador, eu sei que sou Mas meu Senhor me perdoou e me ajudou E me fez ver que morria não podia ser Sou pecador, eu sei que morria não podia ser Mas meu Senhor me perdoou e me ajudou E me fez ver que morria não podia ser Eu quero uma festa no céu Eu quero uma festa no céu Porque disseste que teus anjos fazem festa quando um filho pecador mudar de vida Festa no céu, eu quero uma festa no céu Eu fui embora, mas agora estou de volta Sou que nem aquele filho arrependido Festa no céu, eu quero uma festa no céu Se você, mãe, quiser uma festa no céu Continue sendo a boa mãe que você é Apaixonada pelos seus filhotes, pelos seus filhinhos Se você, pai Apesar dos pecados que já fez Não dê risada não, todo mundo peca Você nunca pecou? Quem não é pecador aqui, levante a mão Oh, temos uns anjos no meio Quem se sente pecador e de vez em quando Ai meu Deus, eu gostaria de ser santo, mas não consigo Quem já pecou, levante a mão Mas também não precisa ficar tão feliz assim Fique feliz por ser perdoado, mas não por ter pecado Ah, legal, eu pequei Também não é assim Podia dizer, ah, legal, fui perdoado Mas perguntei quem é pecador Eu, ah Não é grandes coisas Mas acontece E dói Dói na gente Dói nos outros Isso que é pior Dói nos outros Seu desentendimento de marido e mulher dói nos filhos A traição dói nos filhos O roubo dói no pobre O produto mais caro dói na casa do pobre Todo pecado tem consequência social E se o mundo está cheio de sofrimento É porque está cheio de pecado Então vem Jesus e diz Eu posso mudar isso Eu posso mudar a sua vida Em troca Você vai amar o próximo Não o desrespeite Nunca, 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 nunca Não se desrespeite Em troca eu peço que você se respeite Como menina, como rapaz Como homem, como mulher Como marido, como esposo, como pai Em troca da paz Que eu lhe dou Do perdão Eu peço Que você viva pelos seus filhos Apaixonado e apaixonada por ele Porque amor de pai salva um homem Amor de mãe salva uma mulher E amor de marido e mulher salva um ao outro Não existe melhor remédio E não existe melhor caminho de salvação Do que uma boa esposa E um bom marido Ela é o caminho dele para o céu Ele é o caminho dela para o céu Eu vou respeitar quem está conversando aqui Porque eu estou atrapalhando a eles Tem alguém aqui precisando de ajuda Os encarregados da saúde Por favor, venham ajudá-la Então já vem Tá bom Já vão ajudar Por isso que eu sempre digo Que eu Quando eu vejo um barulho Eu digo Eu devo estar atrapalhando Porque alguma razão eles têm que fazer barulho Resolve-se E depois a gente continua O caminho Do céu Da paz Para o filho É um pai amoroso Paciente Compreensivo Conselheiro O caminho da paz Para um namorado É uma boa namorada Uma menina que o ama E o respeita O caminho de uma menina Para a paz É um namorado Bom Respeitador Sério Compromissado com ela Gente Não há coisa melhor Do que o amor Para curar E a nossa igreja Eu também sei Que as igrejas evangélicas Ensinam isso Deus os abençoe A nossa igreja As nossas igrejas cristãs Ensinam Que o amor liberta O amor de Deus Liberta O amor de Jesus Filho de Deus Liberta E o amor ao próximo Liberta A pessoa que ama O próximo Ela é livre Ela não tem rancor Ela não tem ódio Ela não agride Ela não força O outro A nada Que machuca o outro E ela respeita Ela respeita A fé do outro A religião do outro Também Por isso Eu sou ecumênico Porque eu sei Que o mesmo Deus Que me libertou Libertou Meu irmão espírita Meu irmão evangélico Que pratica Caridade Meu irmão Muçulmano Meu irmão Judeu Meu irmão Até sem fé Que pratica Caridade Porque São Paulo Diz Que existem Três virtudes Lindas A fé A esperança E a caridade Porque quem tem Ter essas três virtudes Meu Deus Está salvo Ele tem fé Em Deus Que cuida dele E ele confia Que Deus vai cuidar dele Porque Deus está vendo E ele pede Porque quem pede Pede Porque sabe Que Deus pode Quer repetir comigo isso? Quem pede Pede Porque sabe Que Deus pode De novo Ele tem esperança Por isso que ele diz Deus eu sei Que o Senhor cuida de mim O Senhor nunca Vai me abandonar Você é meu pai Mesmo que uma mãe Abandonasse o filho Deus não abandona Está lá na Bíblia Então A fé É essa capacidade De dizer Eu não vejo Mas eu também Nem preciso ver Eu sei que Deus existe Eu sei que o meu Salvador Existe É poderoso Eu sei que Jesus Se importa comigo Eu também me importo Com Ele E quem tem esperança Aliás não dá para ter fé Sem esperança Nem esperança Sem fé Eu espero Porque eu tenho fé Aí vem São Paulo e diz assim Tudo bem Você pode ter fé Muito bonito Você pode ter esperança Muito bonito Mas se você Não tiver caridade Você não é nada Você é mentiroso O que adianta Ter os milagres Ter o joelhar Lá na frente Do sacrário Ou na frente Ou na frente da tua Bíblia O que adianta pregar Eu estou salvo Jesus me salvou Se você não respeita Nem a religião do outro Fica fazendo pouco caso Da religião do outro Jesus disse Para esse tipo de gente Mas senhor Eu estava nas praças Pregando teu nome Senhor Eu fazia curas Eu fazia milagres Eu expulsava demônios Em teu nome Jesus vai dizer Sai para lá Seu hipócrita Eu não conheço você Você não amou os outros Você não respeitou os outros Então A medida para entrar no céu Para católico Para evangélico Para espírita Para maometano Judeu Qualquer um É uma só Amor Não adianta chegar lá Com o carimbo na testa Ai que Deus Ó Eu era católico Deus vai chegar e dizer assim Então aí Amou? Não Isso aí não deu Tchau Não te conheço Ao outro Senhor Eu me converti Fui batizado na igreja evangélica Eu estava salvo já na terra O pastor falou que eu estava Jesus vai dizer assim Quem mandou ele falar isso para você? Você praticou a caridade? Não senhor Para fora Ai vem chegar aquele ateu Senhor Eu não consegui acreditar no senhor Eu não tinha fé Ai Deus vai olhar para ele e dizer assim Você amou o próximo? O senhor sabe Eu não sabia que o senhor existia Mas agora que eu sei O senhor sabe que eu amei Eu fiz de tudo para os outros Eu nunca fiz mal para os outros Ele disse Então tá bom Você não me conhecia Mas pode entrar Você fez o que eu queria A única coisa que salva é o amor Por isso Todo o católico Deve respeitar a religião dos outros Católico que presta é ecumênico Não faz pouco caso da religião dos outros E todo o evangélico que presta também é ecumênico Ele nunca ridiculariza a religião dos outros Ele nunca vai dizer Só eu tenho Jesus Não tem Só ele não O mesmo sol Que brilha no outro lado da montanha Brilha aqui também O mesmo a lua que ilumina O meu amigo a 500 quilômetros de distância Tá iluminando a mim também O mesmo Deus que aquece O mesmo sol que aquece os dois lados da montanha E aquece a Europa, a África e a América A Latina Aquece a mim também E o mesmo Deus que é pai dos outros é meu também Por isso A gente tem que respeitar a religião Toda pessoa inteligente tem que ser ecumênica Se não for ecumênica é porque não é inteligente Deus É pai de todos Por isso Respeite a fé dos outros E Deus Vai dizer Isso mesmo Eu era pai dos judeus Do mal metano Mesmo dos que não conheciam Jesus Eu era pai deles e sou É meu filho também Eu os amo do mesmo jeito Então O que tem que ficar claro Na vida da gente Amor é a única forma de ser religioso Se você ama E é católico Então você é um bom católico Tem coisas na nossa igreja Que podem ser melhoradas Nós somos santos e pecadores Você ama evangélico? Então você é um bom evangélico Eu tinha uma irmã Metodista Morreu agora em abril Morreu nos meus braços Do irmão padre Porque ela orou tantas vezes De quem ela se sentiu tão orgulhosa Ela era minha segunda mãe Que minha mãe morreu Quando eu tinha 37 anos Ela cuidou de mim Desde os 15 anos de idade dela Esta minha irmã Que casou com um evangélico Um homem santo e bom Metodista Me ensinou tanta coisa Esse meu cunhado também Quando acontecia coisa bonita Na igreja católica Ele vinha e me dava um abraço E dizia Estou feliz pela sua igreja E quando acontecia uma coisa bonita Na igreja dele Quando Desmond Tutu Que era um pastor da igreja dele Um bispo Ganhou o prêmio Nobel da paz Eu fui e dei um abraço nele Estou feliz pela tua igreja Produziu um homem tão bom A gente se amava Se respeitava E eu ficava feliz com a igreja dele Com os sucessos E ele com a minha E eu tenho uma prima Que é pastora metodista Ela fica tão feliz com o meu sucesso E eu fico com os dela De vez em quando a gente troca ideias As diferenças Quando a gente é inteligente E se ama Elas são tão pequenas Ela não tem tempo de falar Dos defeitos da minha igreja Eu não tenho tempo de falar Dos defeitos da igreja dela Porque o que nos une É muito mais bonito E é assim O verdadeiro ecumenismo Nós somos iguais Nós somos irmãos E quando minha irmã Na última noite Ainda nos meus braços Olhava pra mim Sabendo Que a hora dela tinha chegado Ela disse Meu irmão Deus está me chamando E eu disse pra ela Você está preparada? Acho que eu estou sim Então vai em paz Maria Deus Abençoou você Nessa terra Muito E você foi boa filha Aí Quando ela estava realmente Nas últimas Eu disse pro Meu cunhado Pode chamar o pastor Chama o pastor Eu não quero que ela morra Sem o pastor dela Porque Eu sou irmão padre Mas ela também Ouvia o pastor dela Já que ela acreditava Dessa maneira E chamamos o pastor E nós o padre e o pastor Rezando pela minha irmã Ali no leito Sem nenhuma diferença Até porque as orações Da igreja metodista São iguaizinhas as nossas Temos orações iguaizinhas Celebrações muito parecidas Mesmo manual quase É que a gente é inteligente O que nos une É mais do que o que nos separa São pequenas coisas Então eu tenho pena De gente de outra religião Que vive caluniando os outros Chamando a gente de idólatra Isso é calúnia Nós não somos Eu tenho pena De gente de outra religião Que vive atacando os outros E tenho pena De católico Que vive atacando Gente de outra religião Ele não entendeu nada Seu irmão Cria diferente Ore por ele Seu irmão Pensa diferente Sobre Deus Ore por ele Ele está na outra Margem do rio Mas a água Pode crer É a mesma Vem da mesma fonte Obrigado Aplausos 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 Aplausos